Bom, então tá certo, então vamos começar, então, boa noite a quem eu ainda não falei ainda, né, e a gente vai começar a nossa conversa de hoje, que na realidade era a conversa da semana passada, mas por problemas técnicos até agora desconhecidos, né, eu vou chamar de problemas técnicos escuros, né, já que a gente gosta de colocar o nome escuro em qualquer coisa que a gente não sabe o que é, matéria escura, energia escura, então eu particularmente tive um problema técnico escuro semana passada, simplesmente o possibilitou da gente conversar hoje, aliás, de conversar na semana passada, então de forma extraordinária a gente tá fazendo a nossa reunião que seria na semana passada, de acordo com o nosso calendário, direitinho a cada 15 dias, a gente tá fazendo hoje de forma extraordinária, semana que vem, aliás, semana que vem não, nossa próxima reunião, se não me engano, é dia 18, dia 18 e aí depois dia 25 e aí já acerta o calendário direitinho, coloquei, porque na semana que vem também a gente teria a nossa jornada, a jornada, a primeira jornada do Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristão, e aí por alguns problemas que acabou chocando o calendário da BC2 Nacional e o do Núcleo, então a gente, é claro, vai preservar o calendário da BC2 Nacional e aí a gente mudou a nossa jornada, que vai ser pra uma outra data, se não me engano, se não me engano, parece que é 24, 25, 26, eu deixei anotado aqui nos slides, toda a agenda, tudinho direitinho, tá? Então depois, e aí novamente, aquele mesmo recado de sempre, se alguém quiser esses bolsos que eu escrevo aqui, pode me pedir rede social, por e-mail, zap, tanto faz, fica à vontade, não há nenhuma restrição, não há restrição alguma, eu mandei lá no grupo, então depois vocês podem acompanhar lá direitinho, tirar dúvida e tudo mais, tá? O grupo, inclusive, é justamente pra isso, pra gente poder conversar, tirar dúvida, discutir a vontade, né? Igual, eu tava conversando com o pessoal lá essa semana, lá, talvez um ou outro não goste ou não acompanhe e tudo mais, mas eu não faço nenhum tipo de restrição à questão do grupo em si, entendeu? De discussão e tudo mais. Desde que não saia da temática e não tenha brigas, cara, por mim, pode discutir entre duas, três, quatro, dez pessoas, todo mundo, eu posso estar na conversa, eu posso estar fora da conversa, eu não vou fazer nenhum tipo de restrição, tá? Então, pode conversar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, por mim não há problema algum, desde que, aquele esquema, né, não saia do tema que é mais especificamente, claro, a gente acaba saindo ali, vai um pouco de filosofia da ciência, teologia e tudo mais, eu não vejo problema algum com relação a isso, tá? Mas desde que não saia muito, vamos colocar assim, da temática que a gente trabalha, que é física, mais especificamente física ou ciência natural de forma geral e que não tenha discussão ou brigas, qualquer coisa do tipo, eu não vou fazer nenhum tipo de restrição, tá? Então vocês podem conversar lá à vontade, tirar dúvidas, obviamente eu não sei de todas as coisas, pode perguntar pra mim, o que eu souber vou responder, muita coisa que eu não souber, outro vai lá e responde, então não necessariamente eu tenho que responder as coisas, não, pode perguntar à vontade, quem souber ali pode responder à vontade, não tem problema algum, se eu ver que eu preciso de algum complemento que eu sei, mas ninguém sabe, não tem problema algum e vice-versa, tá? Se alguém souber alguma coisa além do que eu coloquei lá, tranquilamente, fique à vontade pra completar, tá? Então, a nossa jornada vai ser no dia 24, 25 e 26 de março agora, que ia ser semana que vem, então a gente fez essa transferência, então a gente fez um pequeno ajuste de agenda aí das nossas reuniões, então vai ser hoje, depois vai ser dia 18 e depois, se eu não me engano, dia 1º de março, ou dia 8 de março, é 8 de abril, mas tem agenda direitinho aqui, inclusive com a temática, tá? Então a gente pode acompanhar ali depois os detalhes, deixa eu compartilhar com vocês então, eu acho que é mais interessante compartilhar a janela, tá na mesma, tá, então vamos aqui, deixa eu ver se aqui fica melhor, tá, vocês estão vendo aí os slides passando, tá dando pra todo mundo ver aí, tá sim, tá, então beleza, então qualquer coisa me dê um toque aí, que eu tô fazendo um teste máximo aqui, vamos dizer assim, na internet do computador, qualquer problema vocês me avisem aí pra dar uma acertada, tá, então vamos lá, o que a gente vai conversar hoje vai ser justamente sobre essa temática de cosmologia, história a partir de 1900, né, arredondando aí o século XX, só que a gente não vai ver o século XX inteiro, tá, a gente só vai ver até meados ali da década de 30, tá, depois disso a gente vai ver, na próxima reunião inclusive, como teve esse reajuste aí de datas e tudo mais com a jornada, então acabou aparecendo uma reunião entre aspas a mais pra gente fazer, e aí eu incorporei as evidências da teoria do Big Bang que a gente vai ver hoje na próxima reunião, e aí a gente vai expandir esse momento histórico, vamos dizer assim, da década de 30 até os dias atuais, tá, então a gente vai ver aí o resto do século XX e um pouquinho no século XXI, tá, em um outro momento, hoje a gente vai até 1930 e, se não me engano, 1937, tá, que foi o último trabalho do Walker, tá, mas isso aí eu vou explicar direitinho em detalhes aqui dentro, tá. Bom, pra começar então, o que que a gente tem no início do século XX, tá, no início do século XX, e aí mais especificamente 1920, eu coloquei até a data, se não me engano, em abril de 1920, a gente vai ter um atal de a grande controvérsia de 1920, na realidade 1920 foi a reunião que, vamos dizer assim, que selou a grande, essa grande controvérsia que eu tô chamando aqui, na verdade não eu, eu tirei de um, de um, de outros autores aqui, eu até coloquei as referências lá, com relação a essa grande controvérsia, tá, 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 beleza, mas o que que é essa grande controvérsia, o que que é isso? É que até 1920, eu vou deixar esse marco da grande controvérsia, até 1920, a gente não tinha ideia do que que era o universo, tá, como assim a gente não tinha ideia do que que era o universo, a gente já, a gente já tem observações astronômicas com mini telescópios ou lunetas ou aqueles aparelhos que depois vai ficar, vai virar os grandes telescópios do século XX, desde Galileu, desde quando Galileu começou a observar a lua, as quatro luas galileanas lá de Júpiter lá, a Iô, Europa, Ganymedes e a outra que eu nunca lembro o nome, Europa, Iô, Ganymedes e a outra que eu nunca lembro o nome, é incrível, nunca lembro o nome da, mas são as quatro luas galileanas, tá, isso é 1910, 1609, 10, 11, 11, então você já tem 400 anos, tá, e até 1920 a gente não sabe o que que é o universo? É, mais ou menos isso, tá, porque o que que acontece? Qual que era a ideia? Vamos olhar nós do século XXI e vamos olhar a cabeça, de uma forma exterior, a cabeça dos camaradas antes do século XX, só pra gente poder entender, a gente não vai entrar na cabeça deles, mas vamos olhar com a nossa cabeça, a cabeça deles, pra fazer uma analogia, pra gente poder entender essa analogia. Então o que que eles pensavam? A grosso modo, tá, tem milhões de outros detalhes aqui que eu não vou, que não vou adentrar pra uma questão de tempo que não dá, tá, mas a grosso modo o que que eles entendiam de universo até 1920? O universo pra eles era a nossa galáxia, basicamente isso. Então a nossa galáxia, a Via Láctea, era o universo inteiro até 1920. Então a gente tinha muitas nebulosas, por exemplo, aquele catálogo Messier, né, que a gente vê os catálogos de objetos celestes, M1, M101, M87 e tudo mais, o que que tem nesse catálogo, nesse M1 número? São catálogos, são objetos que o Messier catalogou, né, e a gente acabou juntando esses catálogos até, esse catálogo até hoje em dia, e tem tudo lá, tudo o que? A gente tem aglomerados de estrelas, aglomerados globulares, aglomerados abertos, a gente tem algumas constelações, e temos também um outro, outro tipo de objeto que são chamados de nebulosas. O que que é uma nebulosa? Nebulosa é uma região onde você tem, é claro que nessa época não tinha esse conhecimento, mas eu tô meio que fazendo um anacronismo aí, voltando ao passado, é uma região onde você tem gás, poeira e estrelas, tá? Nebulosa seria isso. E é uma região bem densa. Agora, até 1920, o que se tinha observação dessas nebulosas era essa região que tem muitas estrelas, é muito densa, eu não sei se você já vira para o telescópio, ou até para um binóculo dá para ver isso. Procura depois, tem um programinha chamado Stellarium, ou vocês colocam, tem um Stellarium no celular, que também dá para colocar, Cartas do Céu, Cartas do D.U. Céu mesmo, tá? É tipo um francês, tem aplicativo, tem no computador também, tem um outro aplicativo muito bom também, para celular, que é do Google, tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. Qualquer desses programinhas, para você poder fazer observação, é, Celeste. E aí você procura um aglomerado chamado Ômega, Ômega Centauri. E aí você vai ver que esse aglomerado, por exemplo, quando você olha para ele, parece uma manchinha, a olho nu, ou olhando para o telescópio, é uma manchinha meio arredondada, meio circular, com um monte de pontinhos brancos. Isso é um... daria para se... claro, que hoje em dia a gente sabe exatamente o que é, mas isso seria o equivalente ou a ideia inicial de nebulosa. Beleza. Tá, mas não tem controvérsia nenhuma com relação a isso. Tudo isso que eu estou falando é o que era observado. Acontece que no início dos anos 1900, 1910, 1914, por ali, no meio da Primeira Guerra Mundial, inclusive, né, o pessoal começou a desenvolver algumas formas de observação desses objetos e utilizando técnicas de parallax, né, e depois headshift, eu vou comentar um pouquinho depois sobre isso, quem foram os caras que fizeram isso, eles começaram a fazer... marcar ou medir distância da Terra até essas nebulosas. E aí é que o caldo começa a engrossar. Por quê? Porque a ideia que se tinha de universo até essa época era uma ideia, vamos dizer assim, igual eu falei, olhando de hoje para o passado, seria a nossa galáxia, né. E aí você tem muitas dessas nebulosas, inclusive dentro da nossa galáxia, e aí eu estou voltando agora para o século XXI, temos nebulosas muito bem conhecidas e tudo mais, tá, mas naquela época não sabia diferenciar o que que era uma nebulosa dentro da nossa galáxia ou fora da nossa galáxia. Na linguagem do pessoal daquela época, não se sabia ou estava tendo medidas de galáxias, de nebulosas, não tinha esse conceito de galáxia ainda muito bem definido, estava tendo ideia ou medida de nebulosas que estava indicando que estava muito distante. E esse muito distante era fora do nosso universo. E aí começa a discussão. Não, essas nebulosas não podem estar fora do universo porque não faz sentido ter algo fora do universo. Não, mas essa aqui está dentro. Não, mas é porque você mediu errado, ela não está fora, ela está dentro. E aí começou as controvérsias, ou a grande controvérsia. Qual que é a ideia da grande controvérsia, então? Se essas nebulosas, algumas não são todas, tá, se essas nebulosas estariam dentro ou fora da nossa galáxia. Então você achou um conjunto de nebulosas e aí esse conjunto de nebulosas tiveram dois caras, que eu vou apresentar para vocês aqui, que começaram a brigar, nos bons termos, vamos dizer assim, até onde eu saiba, né? Brigar no sentido de, não, essas nebulosas estão fora do nosso universo. Não, essas nebulosas estão dentro do nosso universo. E aí dentro e fora do nosso universo, coloque aí o nosso referencial atual do século XXI dentro ou fora da nossa galáxia. Então essa é a ideia da grande controvérsia. Eu quero ir dessa grande controvérsia de 1920 até a métrica de FRLW de 1977, tá? Não é 36. É porque eu digitei errado, na realidade eu estava pensando em 36, mas em 37, porque tem um trabalho do Walker de 1987. Mas isso aí é um pequeno detalhe. Bom, e aí como eu falei para vocês, essas aqui, por exemplo, são, é uma imagem, vamos dizer assim, de nebulosas, né? Que poderia, claro que nessa época aqui não, não se dava para se ter uma vista tão bela dessas galáxias desse jeito aqui, mas a gente poderia ver algumas nebulosas que seria mais ou menos isso aqui. Claro que essa imagem aqui é uma imagem recente, tá? É um aglomerado de galáxias. Cada pontinho desse aqui é uma galáxia. Inclusive bem aqui, ó, tem uma lente gravitacional, tá? Dá para visualizar muito bem aqui que você tem uma lente gravitacional que distorce. A galáxia está lá atrás, então tem uma massa na frente que está distorcendo aqui, tá? Visualmente dá para ver isso. Aqui tem uma outra lente gravitacional, mas lente gravitacional é um outro assunto. Quem não souber o que é lente gravitacional, não tem problema, na parte da discussão eu explico em detalhes para vocês, tá? Sem problemas. Bom, então, o universo, ou as observações do universo de 1920, né? E aí tinha esse cara chamado Eberdolt Kurtz, tá? Ele tem uma extensa carreira de astrônomo, tá? Aqui os detalhes sobre ele. E o Kurtz defendia que várias dessas nebulosas que estavam se observando tinham centro de massa fora do nosso, entre aspas, universo. E aí, voltando à nossa cabeça do século XXI, o universo aqui é a nossa galáxia. E aí com essa ideia de universos ilha, não é dele isso. Hubble também vai chamar essas nebulosas de universo zilha, ou seja, são outros universos. Mas até onde eu rastreei, quem conversou, até onde eu rastreei? Eu não sei se foi ele que começou com essa ideia. Mas aparece esse termo lá em Kant, tá? Lá na... Se não me engano, na Crítica à Razão Pura. Eu acho que é na Crítica à Razão Pura. Aparece esse termo. Em português não é muito bem traduzido, como universo zilha. É uma outra tradução. Mas no alemão, se você fizer uma tradução bem crua, sai universo zilha, tá? Então começou ali esse termo e aí o pessoal começou a utilizar esse termo mais recentemente aí na década de 20, tá? E aí tinha um outro cara, o Harlow Shapley. Eu não sei falar inglês direito, então se alguém depois quiser me corrigir, não tem problema também, tá? O Harlow Shapley também é um outro astrônomo que tem uma extensa carreira dentro da astronomia, na parte de observação e tudo mais. E o Shapley, ele defendia que várias dessas mesmas nebulosas, inclusive, tinha centro de massa. O Kurtz não é fora do nosso universo não, tá? É dentro. Dentro do nosso universo. Então são objetos, e aí novamente com a ideia do século XXI, da nossa galáxia. E aí tá aqui os dois camaradas, o Kurtz, esse de óculos e o Shapley, tá? Aqui depois vocês podem entrar lá no site do SET e ver mais outros detalhes sobre essa discussão. Tem uma discussão muito interessante, que inclusive, acho que até cito aqui, se não me engano. Não citei. Bom, mas finalizando isso aqui, nesse site aqui lá no SET, tá? Que é aquele projeto que faz procura de vida, né? Conta essa história em detalhes e em 1920, no dia 26 de abril, os dois foram para um congresso para apresentar os dados. O Kurtz defendendo que são universos ilis, ou seja, nebulosas estão fora do nosso universo. E o Shapley falando, não, não são nada de universos ilis, são objetos normais dentro do nosso universo mesmo, tá? E essa foi a grande controvérsia. Resultado da reunião de 1920, 26 de abril, não tem resultado algum. Os dados apresentados pelos dois não davam sustentação para nenhuma das duas argumentações. Não teve convencimento, não foi finalizada a discussão. E ainda continuou inconclusivo. São fora, está dentro e tudo mais. Mas por que foi inconclusivo? Por causa da questão das medidas, tá? Porque a gente está observando objetos muito longe, né? A gente faz, por exemplo, medida de estrelas e tudo mais, de paralaxe. Só que paralaxe funciona muito bem até, vamos lá, vamos chutar longe. Dois mil anos luz, eu acho que é chutar demais. Mas vamos arredondar aí. Dois mil anos luz, você consegue chutar, assim, forçando o método da paralaxe de fazer medida de distância. Como a gente está olhando para o passado, a gente está falando aqui de galáxias, que estão a milhões de anos luz de distância. O método de paralaxe não vai funcionar. E aí, por outras formas que os caras estavam fazendo, por espectroscopia e tudo mais, que eu vou mostrar para vocês aqui, não estava respondendo isso aqui muito bem. E aí, essa outra técnica aqui, a técnica do headshift, desenvolvida por esse camarada aqui, o sliefer, ou slifer, né? Ele aperfeiçoou essa técnica do headshift. Eu estou colocando aqui headshift paralaxe, tá? Mas pressupondo que vocês sabem. Não tem problema se vocês não souberem, tá? Se ninguém souber o que é paralaxe, medida de paralaxe, medida de headshift, o que é isso? Não tem problema. Na discussão, a gente pode conversar e eu detalhe para vocês essas duas técnicas, tá? Então, o slifer, eu vou chamar de slifer porque eu não sei para você exato. Está aqui no site do SETE também, tem um... Não, não é no site do SETE, tá? Um erro de digitação. É no site do Real Observatory, lá do Reino Unido, tá? Ficou um erro de digitação aqui... Horrível, tá? É esse finalzinho aqui, tá? Que tem o do slifer, a história dele, a biografia dele, tá? Não esse primeiro, é esse segundo aqui. Depois vocês podem olhar. Qualquer coisa eu corrijo o slide ou eu mando o link novamente. É esse link aí, tá? O slifer, então, desenvolveu essa técnica, né? Ele aperfeiçoou essa técnica de headshift e fez a medida para nebulosa de andômeda, que nós conhecemos hoje em dia como galáxia de andômeda, tá? E obteve um valor de headshift até bom para a época, né? Explicando muito rapidamente o que é um headshift, depois a gente pode detalhar isso nas discussões, é mais ou menos o seguinte, cada elemento químico tem uma assinatura única e específica. Não existe dois espectros, que é o que a gente chama disso aqui, para o mesmo elemento químico. Não existe. Simplesmente não existe. Então, se você está vendo um elemento químico, ou se você está vendo um headshift, e aquele espectro, aliás, não é headshift, se você está vendo o espectro daquele elemento ali, ele é único. Você pega uma tabelinha onde a gente já tabelou tudo isso, já há muito tempo, inclusive, você vai ver, compara ali, é comparação visual, tá faltando essa linha, deu essa linha, esse elemento aqui é o hidrogênio. Não, esse aqui é o lítio, esse aqui é o bêbilo, e por ali vai. Então, você sabe exatamente qual elemento químico que é. É exato, tá? É uma identidade. É um espectro único. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente olha o espectro de uma galáxia e compara, obviamente, os elementos químicos que a gente já tem, que vai ter ali o espectro. O que é o espectro? Só falando um pouquinho a mais de detalhes sobre isso. O espectro é a emissão. Aqui, no caso, eu tenho um espectro de absorção, tá? E aqui eu não tenho nenhum exemplo de espectro de emissão. O espectro de emissão é justamente só essa falhinha que tem aqui com cor. O resto é tudo preto. Então, aqui eu tenho um espectro de absorção, e o espectro de emissão é só essa barrinha aqui, essa outra barrinha, essa outra barrinha, essa outra barrinha. É só isso. Então, eu tenho um espectro de emissão. Aqui eu tenho um espectro de absorção. Ou seja, se eu somar o espectro de absorção e o espectro de emissão, eu tenho um espectro contínuo e completinho, tá? Tá, mas emissão e absorção de quê? De fótons, tá? E aqui eu tenho um comprimento de ondas na luz visível, tá? Na luz visível. E ele é bastante específico porque eu tenho comprimento de onda, eu tenho frequência, tudinho bonitinho, direitinho. E aí, como eu tenho o de absorção, que é nesse caso aqui, ou de emissão também, dá para fazer a mesma coisa, Então, eu sei exatamente aqui no laboratório, aqui em Terra, exatamente qual que é o espectro daquele elemento que eu estou observando. Eu sei, está tabelado. Eu estou olhando para o átomo de hidrogênio e eu estou vendo o espectro dele aqui. Então, é esse aqui, é exato. Beleza. Aí, eu faço a observação de uma galáxia. E observo, digamos, hidrogênio. Eu posso observar diversos elementos que eu estou observando o hidrogênio. Eu sei qual que é a cara do hidrogênio. Está aqui na minha frente. Gente, eu tenho um caderninho que está anotado aqui, o desenhozinho do espectro de, vamos dizer, de absorção de hidrogênio. E é o único. Não tem outro. É o único. Aí, quando eu observo, por exemplo, o espectro de uma galáxia e ela está absorvendo também hidrogênio, vai me dar um espectro. Beleza, maravilha. Você pega os dois e compara. Opa, peraí. A galáxia aqui, que é a de hidrogênio, que está faltando exatamente essas linhas aqui. Essa linha aqui, está vendo que é do meio rochadinho aqui, mais para cá. Meio avermelhadinho aqui, que está para cá. Mas, pera, está deslocado esse negócio. Então, se você, é porque não dá para mostrar com a mão, mas se você pegar esse espectro aqui do laboratório de referência e colocar aqui nessa galáxia muito distante, ele está aqui. Mas, ele está deslocado. Ele está deslocado para o vermelho. Então, você tem um redshift. É um deslocamento para o vermelho. Ou seja, o meu espectro de absorção do hidrogênio, na galáxia que eu estou observando, está deslocado para o vermelho. É, e isso quer dizer o quê, em outras palavras? Aí, a gente aplica aquelas técnicas que a gente já conhece desde o ensino médio, que é o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler, só para a gente relembrar ainda mais, eu já fiz um ensino médio, sem revelar a idade, terminei. Na realidade, eu terminei justamente há 20 anos. Então, para relembrar algo de 20 anos já, muitos aqui, eu acho que não eram nem nascidos ainda. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é aquela velha historinha da ambulância ou da sirene da polícia. Você está parado, aí você está observando a ambulância com a sirene ligada, ou a polícia com a sirene ligada, se aproximando de você. O que acontece com o barulho da sirene? Fica mais agudo. Passou por você e está se distanciando. O que acontece com o barulho da sirene? Está ficando mais grave. Então, aproximando agudo, se afastando grave. Aproximando está aumentando a frequência, se afastando de mim está diminuindo a frequência. Mas é a frequência sonora que a gente está falando. Com a luz acontece a mesma coisa. E não tem um deslocamento para o vermelho? Um redshift? Então, esse objeto, essa galáxia está se afastando da gente. Porque eu faço os mesmos cálculos ali do efeito Doppler, só que para a luz, uso a velocidade da luz e tudo mais. Tem um pequeno ajuste de conta, simples. É conta só com raiz quadrada e divisão? Não tem mistério nenhum. Claro, porque aqui a técnica é muito mais aperfeiçoada. Mas só para a gente entender, não usa integral nem nada. É uma coisa muito mais simples do que isso. E aí eu descubro que esse objeto está se afastando. Mas se afastando quanto? Lá nas equações do efeito Doppler, eu consigo calcular, eu parado, quanto é que a ambulância está se aproximando ou se afastando de mim. Eu calculo a velocidade dele, só ouvindo o barulho. E aí eu sei qual que é a frequência da sirene, porque ela não muda. Ela não está mudando quando chega perto de mim. Ah, chegou, está chegando ali perto, deixa eu mudar a frequência. Não, continua mesmo. Eu é que estou escutando diferente, porque está tendo uma diferença de frequência sonora. Aproximando, está aumentando a frequência, se afastando, está diminuindo. Eu faço a mesma coisa com a luz. Os cálculos são análogos, eu faço uma pequena mudança. E aí eu descubro que esse objeto está se afastando de mim. E aí eu descubro, inclusive, qual que é a velocidade de afastamento desse objeto de mim. Então, só pelo head shift. Mas eu falei que também tem aproximação. Então, a gente também tem o blue shift, que é aproximação. E o que o Slyfe fez foi calcular, só observando o espectro da galáxia de Andrômeda, qual que é a sua velocidade em relação a nós. E aí ele descobriu que ele, na realidade, estava se aproximando da gente. Se eu não me engano, o Slyfe não é valor atual. 300 quilômetros por segundo. A galáxia de Andrômeda está se aproximando, blue shift, de nós, a 300 quilômetros por segundo. Por causa dessa questão do espectro. Então, foi uma técnica que foi desenvolvida e foi muito bem refinada e tudo mais. E aí, em 1920... Eu vou contar duas histórias. Em 1927, a gente tem o Lemaitre. E o Lemaitre é aquele padre que a gente já conhece, padre belgo, que durante a semana dava aula de física e matemática e, ao final de semana, pregava na igreja. O Lemaitre começa a fazer um modelo cosmológico baseado nas equações da relatividade geral. E baseado também nos trabalhos preliminares de 1927, se eu não me engano, é 1927, do Hubble. O Hubble publica alguns headshifts de galáxias. Usando a mesma técnica e a mesma ideia do Slyfe. Tem aquela galáxia ali, headshift de tanto. Aquela outra galáxia, headshift de tanto. E fez um catálogo. Se eu não me engano, parece que foram de 17, 15, 17 galáxias, alguma coisa assim. Depois, se alguém quiser, eu tenho esse artigo. Artigo histórico, tá? Muito interessante. De 1927. Aí, em 1929, o Hubble publica esse gráfico aqui. Traduzindo, o que esse gráfico é? Cada pontinho desse aqui é uma galáxia. A distância de nós em Pássac. Um Pássac é... Arredonda aí pra três anos-luz. Vamos arredondar os números aqui. Não tem engenheiro aqui pra arredondar G igual a 10 ou π igual a 3. Mas a gente arredonda as coisas aqui em homenagem a eles. Então, arredonda aí o Pássac pra três anos-luz que a conta dá certo. Vamos arredondar. Então, aqui nós temos uma galáxia a essa distância. Nós temos essas duas a essa outra distância. E aqui é em 10 elevado a 6 Pássac. Essa aqui já tá bem mais distante do que essa outra. Agora, observe um detalhe interessante. Quanto mais... E esse aqui é o gráfico original do Hubble, em 1929. Quanto mais distante está uma galáxia, maior é a sua velocidade de afastamento. Aqui é de headshift. E aqui é quilômetros por segundo. Tá? Ou seja, essa galáxia está nessa distância. E ela tem essa velocidade abaixo de 500 quilômetros por segundo. Mas essa outra galáxia está mais distante do que essa. Mas ela tá com a velocidade acima de 500 quilômetros por segundo. E aí o Hubble fez essa... É o que a gente chama de dar uma fitada nos dados, né? E descobriu uma reta. E aí a gente descobre lá uma reta, equação de primeiro grau. Então, aqui nós temos a inclinação da reta. Dá o valor de x, acha o valor de y. O valor de x aqui vai ser a distância. O valor de y vai ser a velocidade. E aqui eu não tô usando o TG. Eu não tô usando nada. Tá? Coisa extremamente simples. Qual que é a inclinação dessa reta aqui? Que a gente faz as contas lá no ensino fundamental. Agora eu tô tentando lembrar se no ensino fundamental eu fiz isso. Mas eu tenho quase certeza que eu fiz. Porque o meu ensino fundamental tá muito mais distante do que os 20 anos do ensino médio. Mas eu tenho quase certeza que eu fiz. É essa constante h. Que na realidade não é bem uma constante. É uma função. Mas isso é uma outra discussão. É uma outra discussão. Veja que todos esses termos aqui estão em função do tempo. Inclusive o h. Pera, mas o h não é constante de Hubble? É, é e não é. A gente tá tentando descobrir ainda o que é a função de Hubble até hoje. Ou a constante de Hubble. Porque tem uma grande discussão ainda. E isso é tema pra outra. A gente pode inclusive fazer uma outra reunião sobre isso. Que é como é que tá a situação da constante de Hubble. Qual que é a realidade do universo. Pra onde é que o universo tá se expandindo. Tudo isso depende dessa constante de Hubble. Porque os valores da constante de Hubble. Se você analisar pras supernovas do tipo 1A. Ou seja, pras galáxias. O redshift de galáxias. Dá um valor da constante Hubble. Se você analisar a constante de Hubble pra radiação cósmica de fundo. Aquela lá do universo primordial. Dá um outro valor completamente diferente pra constante de Hubble. E pra piorar ainda mais a situação. Se você pegar o menor valor da constante de Hubble. E a margem de erro. Porque sempre tem margem de erro. E colocar na maior margem de erro de uma. E diminuir na menor margem de erro da outra. Você não consegue casar as duas constantes de Hubble. Não casa. Nem nas margens de erro. Então assim. É uma... O pessoal até fala. A cosmologia tá em crise. É basicamente isso. Porque a constante de Hubble não é constante. Em outras palavras seria isso. Não tá sendo constante. Lá pro início do universo tá um valor. Pra hoje em dia tá outro valor. Literalmente isso. E tem outros que tão sugerindo que ao longo da evolução do universo. A constante de Hubble tá alterando. É. Uma constante que é variável. Então é um negócio muito louco. Então justamente pra evitar a discussão que eu não vou começar aqui. Eu já coloquei o H em função do tempo tá. Na realidade a gente já utiliza isso tá. Então o Hubble descobriu exatamente isso. Que o universo está se afastando. As galáxias estão se afastando de nós. Com a velocidade cada vez maior. Quanto maior a sua distância. E o nome desse negócio todo. É chamado Lei de Hubble Lemaitre. Na realidade antigamente era chamado só de Lei de Hubble. Mas... Em 2018. Tava no doutorado ainda. E aí eu atualizei a minha tese de doutorado. Justamente com esse termo de... E mencionei isso lá. Em agosto de 2018. A Lei de Hubble foi alterada pra Lei de Hubble Lemaitre. Por causa das contribuições do Lemaitre. Porque o Lemaitre já tinha chegado na Lei de Hubble. Antes de Hubble. Só que de forma teórica. E o Hubble chegou na Lei de Hubble. De forma observacional. Mas quem ficou famoso. Ao longo da história. Foi o Hubble. E não o Lemaitre. E agora. Teve essa... Essa correção histórica. Vamos dizer assim. Aqui está um outro quadro. Está aqui o artigo. Está... Que vocês... Depois podem olhar. Se não me engano. Esse artigo está aberto. Se não estiver aberto. Eu tenho ele aqui. Posso mandar pra vocês. É a Lei de Hubble Lemaitre. Para hoje em dia. Aqui tem... Algumas poucas galáxias. Aqui a gente tem um monte de outros objetos. E veja que o negócio é praticamente uma reta. Essas barrinhas aqui. As margens de erro da observação. Então a Lei de Hubble Lemaitre está funcionando para poucas galáxias. E para um monte de outros objetos de galáxias. E por aí vai. Para coisas que estão muito mais distantes. Bom, eu vou correr um pouquinho mais aqui. A gente já está quase chegando no final. Mas... Só para apresentar para vocês. A gente já conversou isso em outros momentos. Mas só para dar uma geral para vocês. O que é a parte teórica. A parte experimental. As evidências a gente vai ver na próxima reunião. Mas a parte teórica da teoria do Big Bang. Então a teoria da formação da teoria do Big Bang. Leonasmo aqui é de forma intencional. Bom, qual que é a base então da teoria do Big Bang? Inclusive, eu já deixo um convite para vocês aí. No sábado eu já vou soltar um artigo. Numa coluna que eu escrevo no Hora de BLA. Vai sair no sábado. Essa coluna. Onde eu já dou um resumo teórico. Quase que um complemento ao que a gente vai conversar hoje. Mas lá está um detalhe mais para pessoas negras. Que não são da área da física. Estou conversando com pessoas de igreja. Pessoas que não têm conhecimento sentido. Então talvez vocês podem até aproveitar algumas coisinhas históricas e tudo mais. Mas eu mando lá no grupo quando eu publicar. Então a teoria do Big Bang começa com a relatividade geral. Aqui, ao que me parece... Eu não assisti essa aula aqui do Einstein. Bom seria, né? Mas pelo que está escrito no quadro aqui. Parece que é a relatividade especial ainda. Mas é porque eu não achei um quadro da relatividade geral que o do Einstein dando aula. Então só uma representação da figura. Mas a teoria do Big Bang começa com as equações de campo da relatividade geral. Esse aqui a gente já conhece bastante. Talvez alguns não conhecem ou não estudaram isso na graduação. Não tem problema algum. Mas esse aqui são tensores e tudo mais. A gente não vai abrir essas contas aqui, obviamente. Essa aqui é um quadro já com as aulas do Einstein. Mas eu não sei que aula é essa. Ser de relatividade geral. Eu sei que aqui tem um delta de crônica. Tem algumas coisas de tensão e tudo mais. Então eu acho que o Einstein estava falando sobre a teoria da relatividade geral. Então aqui nós temos as equações de campo da relatividade geral. Já com o λ. Que o Einstein disse que foi o maior erro da vida dele. Que ele colocou para defender o universo estático. Estático ou estacionário? Acho que se não me engano estacionário. Tem um outro texto que eu falo sobre isso. As cosmovisões dos cientistas. E aí eu menciono isso em detalhes. Tá lá no site do Arbeliado. Depois se você quiser eu mando o link. E aí tem um pouco mais de detalhes sobre isso. O Einstein colocou isso aqui na mão. Na mão. Não tinha nenhuma contrapartida matemática ou física necessária para isso. Então ele colocou ali na mão. Porque, igual ele colocou, a gente acredita que o universo seja assim. Então para o universo não ter dinâmica, vai isso aqui mesmo. E aí depois que descobriu que o universo tem dinâmica por Friedman, por Lemaitre ou Einstein, ele falou, olha, eu estou a matemática ou Lemaitre? Porque Lemaitre é matemática. Ó, perfeitinha. Maravilha. Não tem erro nenhum. Olhei as contas aqui, tudo certinho. Mas a sua física, a sua física é horrível. Como assim isso do universo? Está querendo colocar a Bíblia agora aqui? É criacionismo? Einstein falando, né? Então tem uma certa discussão entre o Lemaitre e o Einstein no meio. E aí veio o Rambo e falou, ah, está aqui, ó. E o Einstein, inclusive, visitou o observatório do Monte Wilson. E o Rambo falou, está aqui, ó. O universo está se expandindo. Aí o Einstein falou, é, foi o maior erro da minha vida, colocar a constante cosmológica. E aí depois a gente está vendo hoje em dia, em 1998, que o universo está se expandindo. E para piorar ainda mais a situação de forma acelerada, o Einstein, não está tão errada aquela constante de Rambo, não. Aquela constante cosmológica, não. Vamos colocar de volta aqui. Então hoje a gente utiliza a constante cosmológica dentro das equações da relatividade geral. Está faltando o C, a quarto e tudo mais, mas é porque eu estou juntando o G, C igual a 1, tá? Então só para facilitar as contas aqui, tá? Então a equação está certinha mesmo, tá? Bom, aqui tem a base da teoria do Big Bang. Então já estou na teoria do Big Bang, que é as equações de campo da relatividade geral. A lei de Hubble e MET, que eu já falei para vocês, tá? Aqui tem um quadro que ele está fitado de forma... Eu sempre me rolo logaritmo ou exponencial? Se não me engano, isso aqui é uma exponencial, exponencial. Eu estou na dúvida, exponencial. Porque a logaritmo, se não me engano, vai começar do outro lado. É um exponencial, tá? Que vai mostrar que o universo está se expandindo. Vocês podem me corrigir, tá, gente? Se eu estiver falando alguma besteira aí, porque eu estou esquecendo alguma coisa, me corrija, por favor. Não tem problema, não. Aqui o pessoal descobriu em 1998 usando 42 galáxias. Que o universo funciona direitinho para a lei de Hubble e MET, mas, olha, tem umas galáxias aqui, umas galáxias em uma determinada posição, ou seja, em um determinado head shift, que deveria ter uma velocidade. E elas estão com uma velocidade maior do que deveria ter. Aí a gente coloca isso lá no gráfico, lá na reta, e quando a gente observa que tem alguns pontos que estão fora da reta, mas dá para você passar uma curva um pouco maior, ou seja, dá para você corrigir na mão a curva, o que a gente descobre, o termo correto disso, matematicamente, é o quê? Que a derivada está dando positiva. Está dando um acelerado. E o que é uma derivada positiva nesse contexto aqui? Uma acelerada. Tem uma aceleração. Eita, agora a casa caiu. Como assim? O universo está se acelerando? É. O universo está se acelerando. Então, em 1998 foi essa descoberta que deu o prêmio Nobel de Física para o Permuter. O outro cara, eu não lembro. Eu sempre lembro do Samuel Permuter e um outro cara que é de um outro projeto em 2010, se não me engano, e só para fechar essa ideia aqui que o universo está se expandindo e de forma acelerada, nós não sabemos o que é que está fazendo que o universo se expanda de forma acelerada. E o nome desse negócio que a gente não sabe o que é? Energia escura. E o que é essa energia escura? Não sabemos. Simples assim. E energia escura é um conceito. Eu sempre trabalho com a ideia de energia escura e matéria escura como conceito. Pode ser um objeto? Pode. Mas eu sempre trabalho como conceito porque a gente não sabe o que é. Bom, outra coisa que está dentro, na base da teoria do Big Bang, é a questão do princípio cosmológico. O universo é homogêneo e isotrópico a larga escala. O que é larga escala? Acima de 100 megaparsec, ou vamos arredondar os números de uma forma bem de engenharia, arredondar que o universo aguenta. Acima de 300 milhões de anos-luz de distância, o universo é homogêneo e isotrópico. O que é isso? Para quem nunca ouviu falar disso, traduzindo para o português, o universo tem a mesma aparência acima dessa escala. O universo tem essa mesma aparência, está se expandindo, as galáxias estão se afastando da gente nessa escala, ou seja, nessa escala e para cima, e ele é praticamente homogêneo, a distribuição de matéria, de galáxias e tudo mais, e isotrópico, e não tem centro. O universo não tem centro. O Big Bang não explodiu em algum lugar ou em alguma região. A ideia de Big Bang, acho que eu já até comentei, aliás, não, eu comentei lá no núcleo, mas a gente vai comentar aqui no nosso grupo quando a gente for falar sobre os inícios do universo, que é sobre cosmologia quântica, eu vou mencionar sobre isso, os detalhes de como que o universo nasceu, inclusive a gente vai trabalhar com alguns outros modelos de cosmologia quântica, porque aqui a gente está no meio difícil, então a gente pode pesar a mão um pouquinho mais de modelos aí. Então o universo é isso, a larga escala, homogêneo e isotrópico, é a base da atitude do Big Bang. E o início do universo é um início quente, temperaturas na escala de 10 elevado a, se não me engano, 10 elevado a 32 Kelvin, denso, com volumes, ou volume igual a zero, a gente vai entender isso, quem não tem ideia do que eu estou falando, a gente vai entender isso direitinho em cosmologia quântica, e com dominação de radiação, esse é o início do universo. Ah, e cadê a inflação? A inflação, a teoria de inflação, não faz parte da teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang tem diversos problemas, e alguns desses problemas, ou todos eles, são resolvidos colocando período de inflação, mas isso aí a gente vai comentar depois. Então, teoria de inflação não tem nada a ver com teoria do Big Bang, são dois, na realidade você acopla teoria de inflação, aliás, você coloca período de inflação, teoria de inflação não, teoria a gente tem várias teorias de inflação, diversas, inclusive teoria de inflação que não teve inflação no início do universo, tem muita coisa interessante nisso. Então, o universo é isso, começou nesse jeito, está como hoje em dia, ele está justamente aqui, mais ou menos por aqui, está indo embora, está se expandindo, está se expandindo por quê? De forma acelerada, porque é energia escura, o que é isso? Não sabemos. E vai para onde isso? Também não sabemos. O universo pode dar um Big Heap, ou seja, pode rasgar, não pense em rasgar no sentido de papel, de forma análoga funciona, mas no sentido de geometria espaço-temporal. É um negócio complicado? É, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, o que é rasgar o tecido do espaço-temporal do universo de uma forma geométrica, nem física é, isso é um outro detalhe. Ou pode continuar expandindo de forma eterna, a energia escura pode ser constante e o universo continua se expandindo, não tem problema nenhum. Ou essa energia escura vai parar, vai dar uma travada no universo, o universo vai implodir no futuro, vai dar um Big Crush. Qual desse cenário que é o futuro do universo? Não temos a menor ideia, a gente não sabe nem porquê que o universo está se expandindo de forma acelerada, imagine o futuro dele. Claro que a densidade de matéria e essa energia escura faz toda a diferença, entender isso faz toda a diferença, faz toda a diferença para a gente entender como é que o universo está funcionando e faz toda a diferença para saber para onde é que o universo vai. Bom, os pais aqui, muito rapidamente, eu já estou concluindo, a gente já começa a nossa conversa. Quem são os pais da teoria do Big Bang? Eu já comentei aqui em outros momentos, talvez, e lá no Núcleo também eu já comentei sobre isso, mas apenas para dar uma nivelada geral, o russo Friedman, que eu não consigo falar esse nome aqui, Aleksandrovich Friedman, é um russo, em 1922, trabalhando com as equações da relatividade geral, aquelas que eu mostrei para vocês anteriormente, trabalhando com isso, pegou todos eles, já vou deixar isso adiantado, todos eles partiram do princípio cosmológico, que o universo é larga escala, claro que eles não sabiam o que era larga escala, mas todos eles partiram do princípio cosmológico, o universo é homogêneo e isotópico, isso é um princípio, já é tomado de antemão, é um pressuposto, todos eles fizeram isso para fazer os cálculos matemáticos. Então, o Friedman pegou isso nas equações de campo da relatividade geral, universo espacialmente homogêneo, isotópico, fez as contas lá, dá uma divergência na densidade de matéria no início. Pera, como assim no início? No início, eu quero dizer o seguinte, se eu pegar o universo e colocar dinâmica nele, ele pode se expandir ou ele pode se contrair. Esse é o Friedman, nas equações de movimento de Friedman, você consegue ver isso, você consegue que o universo pode se expandir ou pode se contrair, sem nenhum problema. E aí, como a gente faz lá na matemática, quando a gente vai analisar o problema, a gente quer saber aqueles clássicos problemas onde as nossas equações dão divergência e o que acontece com essas equações em termos extremos. E aí a gente faz aquelas análises, manda para o infinito, o que acontece com as equações? Você tem um decaimento muito rápido, você tem assíntotas positivas, negativas, se você mandar o limite dessa equação, eu estou falando um pouquinho mais técnico agora para nós aqui, se eu colocar o limite disso tendendo ao infinito, o que acontece, tendendo a zero, o que acontece com as nossas equações e tudo mais. Então o Friedman foi ver, o universo tem essa dinâmica, se expande, se contrai. Mas, quando eu faço a parte das equações e o tempo ir para zero, eu tenho uma divergência na densidade de matéria. Você sabe o que é divergência. O que é divergência? É a densidade de matéria ir para infinito, tender ao infinito. Então quando o tempo tende a zero, a densidade de matéria tende ao infinito. Então o que isso significa, agora falando em termos um pouco mais leigos, talvez alguém que vá assistir isso depois. O que significa isso? Que quando eu estou lá no início do universo, a matéria do universo é constante, a gente não tem ideia de criação do nada de matéria. Físico não trabalha com isso, tá? Ah, está criando matéria igual... Aliás, deixa eu me corrigir. Alguns físicos não trabalham com criação do nada da matéria. O Fred Hoyle fez isso demais, criticar justamente a teoria do Big Bang, dizendo que tem criação de matéria do nada, e é literalmente do nada, para conservar o movimento do universo estacionário, do universo eterno. Está tendo criação de onde? Do nada. Qual que é o mecanismo disso? Do nada. Qual que é a evidência disso? Também do nada, porque não tem evidência disso. Então alguns físicos não trabalham com isso, cara. Então você considera a matéria do universo como constante, volta o tempo lá para trás, o volume está diminuindo, pelas contas do Friedman ainda, não está nem falando de Hubble. Do Friedman o volume vai diminuir, densidade constante, o que acontece quando o volume vai para zero? A densidade vai para infinito. E nessa equação que eu estou falando é aquele D igual a M dividido por V, puramente. Depois vem o Lemaitre, que eu já comentei para vocês, que vai utilizar também a ideia de universo homogêneo, isotópico, sem centro de gravidade. Aliás, sem centro. E também sem centro de gravidade. Usou o DeSitter. DeSitter é um outro matemático que trabalhou, inclusive, com Einstein. Qual que é a ideia do DeSitter? DeSitter também, eu nem cheguei a citar ele, mas a gente tem vários modelos cosmológicos também de DeSitter e universos anti-DeSitter. O que é o universo DeSitter? DeSitter estudou o universo, as equações de campo da relatividade geral, tirando matéria, o que nós chamamos tecnicamente aqui de campo de matéria. E também a gente tem modelos de universo anti-DeSitter, ou seja, universos com matéria, usando esses modelos cosmológicos do DeSitter. Então ele utilizou, e é, utilizou DeSitter. DeSitter é o nome do cara. Ele utilizou o modelo do DeSitter e o modelo do DeSitter. Inclusive tem, porque o DeSitter e o DeSitter trabalhou. Depois a gente modificou esse universo com matéria de Einstein. E, em alguns detalhes, nós chamamos esse universo, vamos dizer, universo anti-DeSitter, que tem matéria. Claro que anti-DeSitter tem muito mais outras coisas no meio, mas não é o caso aqui, só para contextualizar. Então o Lemaitre utilizou dois modelos cosmológicos. Um universo sem matéria e outro universo com matéria, partindo das equações de relatividade geral. E aí ele fez uma combinação das duas soluções dessas equações. Um universo sem matéria e outro universo com matéria. E o que acontece quando o tempo vai para zero? Na realidade, aqui está digitado, quando o tempo vai para menos infinito, ou seja, vai para zero e continua caindo. Você também tem divergência de densidade de matéria no início. Aí ele usou os dados do Hubble de 1926, 1927, para dar uma corrigida. Corrigida o quê? Nas equações matemáticas. Aí pode? Pode. A gente está trabalhando com processos físicos. As nossas equações têm que se adequar, os nossos modelos têm que se adequar ao que nós observamos. Tem dados do Hubble, então vamos ajustar aqui as minhas equações com o que está sendo observado. E aí quando ele fez isso, viu que o universo tem um começo. Lá quando o instante de t é igual a zero. Aquele universo, aquele início quente, denso e tudo mais, sai aqui do Lemaitre. E é claro que divergência infinito não existe na matemática. Aliás, não existe na física, só existe na matemática. Não existe singularidade na física. E é o caso que eu fico muito utilizando. Esse é um problema matemático, não físico. A gente vai ter que trabalhar com a matemática, não com a física. Porque existem coisas. Densidade infinita não existe. A gente só não está entendendo o que é aquele negócio. Aí o que é isso? A gente não sabe. O que é o centro do buraco negro? É uma singularidade, é uma densidade infinita. E o que significa isso em termos práticos? Que isso não existe. Aí como é que a gente entende isso? Ah, vamos trabalhar mais para saber o que significa isso fisicamente. Basicamente seria isso. E aí em 1931, num artigo, num textozinho na realidade da NET, eu tenho esse artigo inclusive, ele deu sugestão, em 1931, está no início ainda, ele deu sugestão de usar a mecânica quântica para tratar o início do universo. Por quê? O que tem no início do universo? Um volume praticamente zero, a escala da mecânica quântica. Densidades explodindo, a escala da mecânica quântica. Efeitos quânticos daquelas partículas, daquele monte de coisa, mecânica quântica. Pera, mas isso é o universo. Sim, vamos utilizar a mecânica quântica lá no início do universo. Então, eu considero, e eu estou falando eu, Alexandre, que o pai da cosmologia quântica não é o Willer e o Dewey, que a gente vai ver futuramente. Não é esses outros caras que começaram a fazer isso na década de 40, mais ou menos. Não, é o Lemaitre. O Lemaitre já deu ideia para utilizar a mecânica quântica no início do universo, ou uma cosmologia quântica. Então, já vem do Lemaitre. E aí, para finalizar essa parte teórica, Robertson, em 1933 e 1936, ele usou a relatividade geral em cosmologia e com tratamento estatístico. Fisca e estatística, sim. E mais a teoria cinética e estatística de Milner, ou Mayne. É um outro modelo cosmológico que se tinha lido naquele momento. E o Walker, em 1935 e 1937, não é 1936, 1937, também usou o modelo de Milner e a relatividade geral. E aí, com esse monte de coisas, nós temos a nossa métrica de FMRW, que é de Friedman, Lemaitre e Robertson-Wall, que é essa belezura toda que nós temos aqui. Aqui está a métrica em coordenadas esféricas. O valor de capa aqui, que é esse capazinho aqui, pode ter o valor de menos 1, 0 e 1, que vai depender do tipo de universo que a gente está trabalhando. O universo pode ser aberto, igual se ela é de cavalo. Pode ser plano. O plano é zero? Se não me engano, o plano é zero. É, o plano é zero. Ah, detalhe. Eu sempre coloco esse detalhe, tá? Só o universo pode ser zero. A Terra não é zero. Só o universo pode ser plano. O zero aqui vai indicar o universo plano. Só o universo pode ser plano. A Terra não é plano, tá? Infelizmente. E o valor de capa igual a 1, que vai dar o universo fechado, como se fosse uma esfera, tá? Então, bom. Estão as mil maravilhas com a teoria da Big Bang? É, não. Vamos voltar lá para o Einstein novamente, tá? Nós temos milhares de problemas. Problemas com horizonte. Ou seja, nós olhamos para qualquer lado do universo, tem a mesma radiação clássica de fundo. Tem a mesma radiação. Tem a mesma temperatura. Mas a distância de um ponto a outro é muito grande. Não tem comunicação entre os dois pontos. Para eu fazer a comunicação entre esses dois pontos, eu tenho que ter uma velocidade maior que a velocidade da luz. E nem emaranhamento quântico atual resolve esse problema, tá? Eu já vou adiantando isso. Não resolve. Mas tem problema aí de horizonte. Que é essa questão de comunicação. Como assim o universo está banhado com a mesma radiação clássica de fundo? Isso é um problema para a teoria do Big Bang. O problema da formação das grandes estruturas. O Big Bang não explica como é que a gente tem formação de grandes estruturas. Essa anisotopia muito pequena, em pequena escala, que vai formar galáxias e aglomerados de galáxias. O problema da planura. O universo é plano. A Terra não. Mas o universo é plano. Mas por que o universo é plano? A teoria do Big Bang não explica. E diversos outros problemas. Claro que esses problemas vão ser resolvidos com a ideia de inflação. Que não é o nosso assunto de hoje. Então a aplicação. E aí eu vou fazer uma aplicação mais, vamos dizer assim, teológica. Qual que é a aplicação de toda a teoria do Big Bang com relação a isso? A gente vê ao longo da história que tem uma autorregulação científica. Veja que o Lemaitre fez um ajuste ali, observando os dados do Hubble. Então a gente teve que fazer um certo ajuste ali. O universo hoje em dia está se expandindo de forma acelerada. Então vamos ajustar as nossas teorias, as nossas equações para a observação. Então a gente tem um certo grau de autorregulação aí. Modelos concorrentes com alta procura, inclusive atualmente. Não existe só a teoria do Big Bang. A gente tem aí no mercado milhares de modelos de teorias cosmológicas. O Universo Eterno, do Hoyle, ou do Novelo, que está vivo hoje lá do CBPF. Trabalho, um grande físico brasileiro. Nós temos o modelo de universo do Penrose, que ganhou o Nobel de Física ano passado. Não por um modelo cosmológico, mas foi com buracos negros. Ele propôs um universo cíclico, fechado e conformal. Ou seja, o universo se expande, dá quase um mini Big Crush e continua se expandindo de forma eterna. Nós temos os universos da teoria M. O universo equipirótico, o universo paralelo que se bate, se choca. Diversos outros modelos concorrentes à teoria do Big Bang. Mas, até agora, até esse exato momento que eu estou falando para vocês, o modelo que mais abarca a maior quantidade de evidências, de observações, de todos os modelos que nós temos é a teoria do Big Bang. O teoria de universo eterno, estacionário, por aí vai, dá. Ah, tem lá algumas evidências, mas o modelo que vai ter a maior quantidade de dados é a teoria do Big Bang. O que vai ter a maior quantidade de evidências é a teoria do Big Bang. A Sata perguntando como é que essa... Já vou colocar até essa resposta nesse meio. Mas como é que essas teorias de universo eterno explicam o afastamento das galáxias? Bom, uma das explicações que eles falam é a dinâmica normal das galáxias. Simplesmente é algo normal e natural. Tem algumas galáxias que estão se afastando e outras que estão se aproximando. É isso. Parece piada, mas é literalmente isso, tá? Algumas se afastam, outras se aproximam. Só isso. Então, é uma dinâmica normal. Inclusive, tem um... Deixa eu pegar aqui, eu vou até mandar para vocês. O Gilson até me chamou, inclusive, para falar sobre essa ideia de Big Bang. Lá no grupo da UERJ. Quando ele fizer, inclusive, a propaganda e tudo. E me mandar o link e tudo mais. Eu vou mandar lá no grupo, tá? Convidando vocês. Vai ser no dia 19 de... 19 de março. 15 horas. 3 horas da tarde, tá? E aí eu já deixo o convite já para vocês. Vou mandar o link direitinho. Para falar de um assunto. E aí, inclusive... É, parece que não faz sentido. É. Então. Pois é. Parece que não faz sentido. Para mim não faz sentido, mas os caras fazem. Fazer o quê? Tem esse link aqui que eu vou mandar no chat. Depois, quem está assistindo no YouTube depois, eu vou deixar esse link lá na descrição do YouTube, tá? Que eu não coloquei nos slides aqui, mas foi uma conversa que eu tive com o Gilson hoje. É uma carta de 2004, tá? A carta aberta sobre cosmologia. E essa carta é assinada por um dos maiores cosmólogos e físicos do século XX. Muitos deles já falecidos atualmente, tá? Por exemplo, Halton Arp. Herman Bond, esses dois aqui já estão falecidos. Thomas Gold, se eu não me engano, eu acho que o Gold faleceu também, recentemente. Eu tenho quase certeza que ele é falecido também. Marcos Neves, do Brasil, inclusive. Tem muito brasileiro aqui também, tá? E outros mais. Qual que é a ideia desses caras? Criticar a teoria do Big Bang. Depois vocês podem ler com mais detalhes aí. Alguns caras fazem altas críticas, mas quem são esses caras? Pô, não tá o Royle aqui? Eu pensei que o Royle tava aqui no meio. Deixou o Royle... É, o Royle não tá. Acho que o Royle já tinha... Não, mas o Royle faleceu em 2011. Engraçado, o Royle não tá aqui nesse meio. Mas quem são esses caras? O Arp. Especificamente o Arp, o Gold e o Bond. E o Arp que não assinou essa carta. E o Royle que não assinou essa carta. Eles defendem o universo eterno. O universo estacionário, tá? Então, beleza. Inclusive, atualmente hoje, atualmente hoje mesmo, por exemplo, o professor Assis Koch, professor André Koch Torres Assis, que ainda é professor lá em Campinas, ele tá vivo ainda, um grande professor, um grande físico, ele trabalha com a ideia do universo eterno, tá? E é um grande crítico brasileiro da teoria da relatividade geral, da cosmologia do Big Bang, por aí vai. Então, a coisa ainda continua rolando atualmente. Bora colocar os modelos na mesa, sem problema algum. Qual que vai sobreviver? Aí quem vai passar o facão vai ser as observações. Uns não vão aceitar e vão modificar os dados, né? Ou vão fazer uma adaptação pra poder explicar, pra continuar. E aí é o que eu tô colocando um pouquinho mais na frente aqui. A cosmovisão do pesquisador influencia diretamente na pesquisa. As condições de contorno que eu tô colocando, no caso do universo eterno, é porque eu acredito que o universo seja eterno. E eu vou considerar isso, tá? E uma outra aplicação é que Deus continua como Criador. Sempre foi, apesar das tentativas contrárias, das brigas e tudo mais. Porque as evidências que nós temos é de um universo que tem começo. Poxa, mas a Bíblia não fala de um universo de bilhões ou trilhões, de milhões ou bilhões de anos? Aí o departamento dessa discussão é outro. Mas ainda continua, nós podemos muito bem ter a TV do Big Bang e acreditar em Deus como Criador perfeitamente. Sem nenhum problema, tá? De cosmovisão ou com a teologia, no contexto que nós estamos trabalhando aqui, com a teologia cristã não há problema algum, tá? E tem diversas outras discussões, tá? Bibliografia tá aqui pra vocês, depois vocês podem ver mais detalhes aqui. Alguns textos que eu escrevi. Essa coluna que eu tô escrevendo aqui, eu tô escrevendo uma série, cosmologia... Na realidade, essa é a coluna onde eu escrevo, cosmologia e teologia, cosmotel. E aqui tem outros textos, depois vocês podem dar uma olhada. Tem um artigo do professor Kovolan lá no site do Questões na Ciência, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Outros livros aqui. Inclusive, acho que eu tinha mandado lá no grupo, se não me engano, esse do Anderlindo e do Delson, da Bárbara Heidens, eu não lembro se eu mandei. Mas lá no grupo, depois, qualquer coisa eu mando, não tem problema. Eu tenho esses livros comigo, são meus mesmo que eu adquiri. E eu mando pra vocês sem nenhum problema. Eu tenho outros livros aqui que tem muito bons, inclusive, pra dar uma complementada. Inclusive, em português, esses três aqui são em inglês. Um pouquinho mais técnico, mas bem, bem, bem introdutório, inclusive, tá? Os outros estão em português. Tá um pouquinho desatualizado isso aqui, mas de dados. Mas não muda muita coisa, tá? E esse aqui também, ele é muito bom em português. Só passar rapidamente aqui. Eita, eu passo um pouquinho dos minutos, mas a gente pode conversar um pouco mais. Sobre a nossa agenda, tá? As nossas próximas reuniões. Dia 6 agora, ou seja, no sábado, nós vamos ter reunião lá no núcleo sobre a origem da Terra. A gente vai conversar lá no núcleo, ou seja, vai estar todo mundo, físico, químico, biólogo, psicólogos, psicólogos. Tem uma psicóloga que tá no nosso grupo, ela tem que acompanhar a gente lá, porque é uma questão de saúde mental nossa, tá? Então, tem muita gente, mas é aberto pra todo mundo, tá? Todo mundo pode participar sem nenhum problema. Então, a gente vai falar no sábado, 16 horas, origem da Terra. A jornada do Núcleo de Ciências Naturais e Infraestrantes, esqueci de colocar a data, mas está nas nossas redes sociais, eu vou ficar avisando sempre, tá? Dia 24, deixa eu pegar aqui direitinho. Dia 24, 25 e 26 de março, tá? Deste mês, no final do mês. Quarta, quinta e sexta. É a nossa jornada, vai ser a nossa primeira jornada. O que que vai ter na nossa jornada? Duas palestras por dia sobre diversas questões, tá? Então vai ter o pessoal de Química, o pessoal de Biologia e nós de Física também lá representando. E vamos falar algumas coisinhas lá também. Vai estar eu e o Alexandre Soares falando algumas coisinhas lá de Física, aleatoriedade, desafios da Física, de Teologia. Dá pra juntar os dois, vai ter desafio e tudo mais. Então vai ser mais ou menos essa temática aqui, tá? Eu esqueci de ter, eu devia ter atualizado, não vou dizer. Tem já a data, já tem um tema, tem os horários, inscrições gratuitas. É só fazer lá pra você ganhar certificado com horas também, tá? Então tem certificado gratuito, ninguém vai pagar nada. Nada. No dia 9, ou seja, na semana que vem, na terça-feira, eu vou falar um pouquinho sobre Gênesis 1 e a criação do mundo. Uma questão mais teológica, tá? No grupo de estudos daqui de Brasília, mas é virtual, todo mundo está convidado. Dia 15 do 13 nós vamos ter uma live no YouTube, no canal do Nucle, sobre criacionismo da Terra Jovem com um defensor do criacionismo da Terra Jovem. Exatamente isso. Então a gente vai ter algumas lives. A gente teve uma ontem, foi ontem, sobre epistemologia, está lá no canal do YouTube, já do Núcleo. Depois que não tiver, pode pegar aqui os contatos, vou pegar comigo depois, não tem problema. E foi sobre epistemologia e tudo, e aí a gente vai ter lives sobre criacionismo da Terra Jovem, da Terra Antiga. Vai ter sim, sim, vamos ter sim lives sobre design inteligente. ABC2, sim, fala sobre design inteligente. Vamos ter duas lives, na verdade duas lives para cada uma das quatro visões, do design inteligente também. Qual que é o esquema? 15 do 3 é live de apresentação. Não vai ter pergunta nem nada, mas eu vou coletar as perguntas, dúvidas e tudo mais, no dia 15 do 3. Então vai ser só apresentação. E a outra, eu não coloquei aqui, eu acabei esquecendo, mas a outra live que vai ser no dia, eu devia ter colocado, mas eu passo o calendário direitinho depois, com mais detalhes. A gente vai anunciar isso bastante. Se eu não me engano vai ser no dia 29, acho que é 15 dias depois. Sempre segunda-feira, 19 horas. Vai ter outra live sobre o Criacionismo da Terra Jovem, porque a ABC2 não fala só sobre o Criacionismo Evolutivo, não fala só sobre o Evolucionismo TIS. Falamos sim sobre o Criacionismo da Terra Jovem. E aí vai ser sessão de perguntas. Todas as perguntas que você quiser saber sobre o Criacionismo da Terra Jovem, vai ter uma live exclusiva com o Defensor do Criacionismo da Terra Jovem. Vai tirar todas as dúvidas sobre o Criacionismo da Terra Jovem. Dia 18 do 3 é a nossa reunião aqui, onde nós vamos falar sobre a teoria do Big Bang, mais a parte observacional, as evidências. Dia 23, novamente, no Grupo de Brasília, vai ter a segunda parte sobre Gênesis 1 e a criação do mundo, uma perspectiva mais teológica. Dia 25 do 3, nossa reunião aqui, novamente, no Grupo de Física. Vamos falar sobre, aqui eu coloquei o início, mas os inícios do universo, porque a gente vai falar sobre vários modelos de cosmologia quântica, não só um. E no dia 27 do 3, nós vamos ter uma reunião lá no núcleo, no sábado, entre 6 horas, sobre cosmologia mais perspectivas bíblicas. Tudo isso que eu falei de cosmologia aos sábados anteriores tem a ver, ou uma perspectiva mais teológica com relação a esse assunto sobre origem. Porque o nosso tema lá no núcleo, nesse primeiro semestre, é sobre origens. Então, eu estou falando agora de origens do ponto de vista físico, ou seja, de cosmologia, astronomia e tudo mais. E o pessoal de química e biologia também vai falar de outros assuntos relacionados à origem. Origem do homem, que veio do macaco, não veio do macaco, veio da amebo, não veio da amebo, como é que é isso? O pessoal, tire dúvidas com o pessoal da biologia, que não vai ser comigo, tá? A química e por aí vai, tá? Estão aqui os contatos por e-mail, que vocês podem tirar dúvidas e tudo mais. Meu Liquitri é onde eu coloco muitas informações, artigos. E o Liquitri do núcleo. Nesse Liquitri tem o meu contato no WhatsApp, tem o canal do YouTube, tem o Instagram, onde a gente publica as agendas, publica as coisas todas. Então, qualquer informação, vocês têm ali todos os links no Liquitri. Ou entrem em contato comigo também, para tirar alguma dúvida, alguma coisa, tá? Então, é isso. Eu vou encerrar aqui a transmissão. E aí, a gente continua conversando na sala. E aí, a gente continua conversando na sala.